Sr. Presidente, um minuto aí. Já está na sequência aqui. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu entendo que é um momento importante do Brasil, que nós precisamos cada vez mais organizar uma agenda positiva para o nosso país. O Congresso Nacional joga papel importante neste momento, neste segundo semestre, para que possamos unir cada vez mais aqui a base do governo, enfim, todos os deputados, para que a gente lute para que o Brasil volte a crescer, gerar emprego, gerar renda para a nossa sociedade. Domingo passado, os tucanos fizeram a manifestação, convocaram a elite para defender suas bandeiras e, acima de tudo, defendem um golpe no sentido do afastamento da presidenta Dilma. Eu acho natural a oposição fazer qualquer movimentação, mas eu acho que o mais importante é respeitar o resultado das eleições e buscar fazer com que o nosso país cresça e se consolide com uma grande nação brasileira. A crise econômica não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil nós temos que fazer nossa parte, lutar para que a gente possa reforçar o nosso país. Portanto, nós convidamos para amanhã uma manifestação dos movimentos sociais que conclama o povo para defender aquilo que já conquistou, para defender as políticas sociais, para defender o emprego, para defender a renda, para defender o Brasil. Estaremos juntos em Salvador às 15 horas da tarde, na Praça da Piedade, nos manifestando, junto com a população, para defender o governo da Dilma, mas é preciso de tudo para combater a corrupção e para lutar por um país mais justo. Quero contar com a vossa excelência lá também, nosso deputado João Goberto, no sentido de que a gente possa fazer um movimento na Bahia, assim como no Brasil, para fazer uma agenda positiva para o Brasil voltar a crescer, a economia se consolidar e melhorar.